Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de utilidade pública, tá? Hoje sim eu vim trazer pra vocês um comparativo da Burix On e a On Step, duas progressivas orgânicas que sempre o pessoal me pergunta, Andréa, qual você gostou mais, qual alisou mais, qual você indica qual é melhor, pra qual tipo de cabelo, gente, hoje eu venho responder todas essas dúvidas falar sobre pra qual tipo de cabelo é indicada, enfim, então se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo Bom amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal vem fazer parte da nossa família, clica em inscrever-se aqui embaixo já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo de novo aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá falando da On Step, bom gente, essa progressiva, ela é da Rubelita na Rubelita você pode comprar qualquer produto pelo site deles, utilizando o nosso cupom ANDREAMONTERU15 você vai ganhar 15% de desconto nas suas comprinhas, meu bem, então anota aí o nosso cupom e já garanta a sua bom gente, essa progressiva eu já utilizei até no meu cabelo ela tem aquela tecnologia ATH aqui, a linha trata e hidrata, é uma tecnologia exclusiva de Rubelita só ela tem, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo, as duas progressivas são orgânicas, as duas não tem formol, são compatíveis com todas as químicas não arde o olho, nem as mãos, nem o couro cabeludo, não escama o couro cabeludo, então as duas são bem similar no quesito de alisamento, tá? as duas também alisam 100%, então a On Step da Rubelita promete o realiamento capilar essa daqui tem colágeno ácido lático, que é o que vai alisar, óleo de abacate e é muito poderosa, tá? ela promete também a diminuição do frizz e dos cabelos volumosos, aumentando o brilho isso é tudo que ela promete, tá? ela é enriquecida com colágeno, como eu já falei pra vocês, o colágeno é extremamente reconstrutor então ela é indicada pra aquele cabelo que precisa de reconstrução ela também tem o óleo de abacate, que eu senti muito profundamente nessa progressiva que ela nutre demais, porque o óleo de abacate, gente, é riquíssimo, riquíssimo e dá muito brilho e nutrição pro cabelo por isso reduz o frizz e o volume, porque o óleo de abacate, ele faz essa função mesmo, tá? por conter o colágeno, ela vai além de alisar, reconstruir também por conter o óleo de abacate, é indicada pra cabelo seco, opaco, sem vida, sem brilho porque vai devolver esse brilho potente, que o óleo de abacate tem essa função maravilhosa então eu indico essa progressiva pra cabelos que precisa de reconstrução cabelos opacos, cabelos danificados, cabelos quebradiços porque o colágeno, ele vai reconstruindo o fio e o cabelo seco porque o óleo de abacate vai nutrir profundamente esse tipo de cabelo, eu te indico, essa progressiva aqui foi feita pra você agora, pra quem é indicada a Burix On, que tá até vazando aqui ah, eu esqueci de falar de cheiro, né? tanto a Burix On quanto a da Rubelita, elas não tem cheiro forte é um cheirinho de creme normal a On Step, essa daqui ela, gente, como vocês estão vendo ela é um creminho mesmo é uma máscara redutora de volume mesmo, tá? não fala isso, mas ela é em formato de máscara bem cremosinha, bem grossinha então ela não vai desperdiçar nada na hora da Burix On ela é mais líquida mesmo, como vocês estão vendo aqui ela é um liquidozinho que tem umas partículas pretas essas partículas pretas é o Buriti, tá, gente? ela foi feita com extratos do Buriti, ó ela é um liquidozinho que tem uns pontinhos pretos que é do Buriti o cheiro é só de um creminho normal não deixa cheiro forte, tá? vamos ver pra quem que ela é indicada então ela promete uma reestruturação molecular promete realinhamento diz que é uma máscara de tratamento e ela vai fazer o que? ela vai reconstruir e hidratar então aqui já tá falando pra qual tipo de cabelo ela é indicada pra aquele cabelo que precisa de reconstrução e de hidratação, tá? aí ela tem o Luminis System que é uma tecnologia que dá muito brilho que alinha bem o fio ela tem o óleo de Buriti esse óleo de Buriti nutre profundamente, tá? então ela é muito indicada pra aquele cabelo seco, ressecado, opaco, tá? e sem vida a Burix On é indicada pra esses cabelos porque ela vai hidratar profundamente por conta do óleo de Buriti e por conter biotina ela vai dar muita força, muito brilho, muita sedosidade e o ácido tânino vai vir alisando o cabelo é ele que é responsável pelo alisamento da progressiva, tá? se você for adquirir essa progressiva ou qualquer produto da Prohal lá no site deles você pode usar o nosso cupom ANDREAMONTEIRO pra ganhar um desconto exclusivo nas suas comprinhas, tá? então é isso meninas essa é a diferença das duas progressivas e é indicada pra esse tipo de cabelo que eu falei aí então comenta aqui se você já testou alguma dessas progressivas tem resenha delas no canal as duas são de passo único então é isso meninas espero ter ajudado vocês quem pediu o vídeo deixa o like não custa nada, ajuda bastante o canal se inscreva se você consome o nosso conteúdo se você gosta comenta aqui também deixa o joinha que ajuda bastante não custa nada, tá bom? então é isso meus amores eu fico por aqui um beijo grande no coração de vocês tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL